Muito bem, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo, mais uma aula aqui do canal, mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar sobre o parcelamento do MEI e mais especificamente eu quero falar sobre se é possível ou não realizar o cancelamento do parcelamento e depois solicitar um novo. Se tu já gostou da ideia desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha, dá um joinha, aperta no sininho para receber a notificação de todos os nossos novos conteúdos. Eu já vou respondendo direto que sim, é possível realizar o cancelamento do parcelamento e depois solicitar um novo. Mas, contudo, entretanto, todavia, existem algumas questões que precisam ser cuidadas. Por exemplo, se você solicitou o parcelamento em um determinado ano, parcelamento em um determinado ano, e pagou, e pagou pelo menos a primeira parcela, vírgula, não vai conseguir solicitar um novo parcelamento. A Receita Federal não permite. Então, se tu solicitou um parcelamento neste ano e pretende cancelar neste mesmo ano e solicitar um novo, tu não vai conseguir, exceto se, olha só, presta muita atenção, se tu solicitou um parcelamento, não realizou o pagamento de nenhuma parcela, nem da primeira, aquela primeira parcela que vence em até dois dias úteis. Então, se tu solicitou, não pagou nenhuma parcela, aí tu vai conseguir solicitar um novo. Agora, solicitou o parcelamento, pagou pelo menos uma parcela ou mais, não vai conseguir mais solicitar o parcelamento dentro deste ano. Só vai conseguir no ano seguinte. Então, reforçando, se solicitou o parcelamento e pagou pelo menos uma parcela, não vai conseguir solicitar um novo parcelamento dentro deste ano. Vai ter que esperar a virada do ano e aí, em janeiro do ano seguinte, vai realizar o cancelamento, a desistência desse parcelamento, lá dentro do site do Simples Nacional, e depois vai conseguir solicitar um novo parcelamento. É muito importante que esteja atento a essas questões, ok? Se fez o parcelamento e não pagou nenhuma parcela, vai conseguir a qualquer momento, dentro do mesmo ano, solicitar mais uma vez o parcelamento. Lembrando que o parcelamento tem até 60 parcelas, com parcelas mínimas de R$50, o próprio sistema da Receita calcula ali a quantidade de parcelas e também o valor de cada parcela, respeitando essa premissa que é o quê? No máximo 60 parcelas, com parcelas mínimas de R$50. Muito cuidado também, não esquecer de pagar. A Receita Federal vem cancelando diversos parcelamentos pela falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou não. Beleza? Então eu espero que eu tenha te ajudado a esclarecer um pouco melhor como é que funciona o parcelamento, se é possível ou não é possível cancelar. É sim possível cancelar, mas esteja atento que se tu cancelar, e se tu solicitou dentro deste ano, só vai conseguir solicitar um novo no próximo ano. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo aqui no canal.